Arro, que você esteja muito bem. Eu sou Vitor Hugo França, facilitador xamânico e hoje eu quero falar com você sobre uma questão muito importante, uma marca do caminho vermelho, do caminho do xamanismo, né? Dentro do processo, da linhagem que eu estudo, que eu desenvolvo o meu trabalho, dos nativos americanos, existe uma atitude, existe uma marca muito bonita que eles fazem normalmente todos os dias da vida deles, que é celebrar e agradecer. Ou seja, você praticar a celebração, praticar o fortalecimento dos seus ritos, praticar o seu agradecimento no dia a dia, mesmo antes de você conseguir a sua bênção, é uma coisa que vai de encontro com o que os grandes xamãs fazem na sua vida, no seu dia a dia. Por isso, pensando em todas essas questões, pensando nessas religações, eu fiz um trabalho, eu desenvolvi uma vivência que eu realizo uma vez por ano, que chama-se celebração xamânica. Essa celebração é realmente, assim, um convite muito especial para você, para você vir participar, porque é uma grande energia que nós vamos trabalhar, onde nós vamos agradecer, celebrar, trazer a energia da prosperidade para a sua vida, fazer com que esse ciclo novo, que estamos agora entrando, do ano de 2017, realmente venha com muita força, com muito empoderamento e traga muitas bênçãos para a sua vida, tá? Essa época do ano, esse início de jornada, é muito importante você trabalhar, é um momento muito propício para você colocar, definir objetivos, metas, para você colocar seus sonhos realmente, assim, de uma forma muito forte, muito emblemática. Então, é uma questão muito gostosa, por isso eu marco sempre essa vivência numa época tão especial como essa, justamente para você criar um círculo, criar uma força para trazer para a sua vida aquilo que você merece, aquilo que você precisa, tá? Eu faço sempre essa vivência, a gente forma um grande círculo de pessoas positivas, onde nós vamos criar, onde nós vamos trabalhar e ancorar uma energia muito linda, para que tudo aconteça de forma, assim, na beleza, né? De forma muito amorosa. Então, eu convido você e quero que você saiba que nessa vivência, nós vamos confeccionar uma questão, uma energia muito bonita, que é a mandala da realização, ou também conhecido como a mandala da prosperidade. Nós vamos fazer individualmente, cada um, fazer a sua mandala, colocar a sua energia, seus objetivos em cada direção, sabe? Tudo dentro da filosofia do xamanismo, ancorando uma energia de captação daquilo que você precisa para a sua vida. E eu vou estar com você nessa vivência, passo a passo, para que a gente possa realmente fazer uma grande história acontecer. Faça a sua inscrição agora, venha fazer esse trabalho comigo, por quê? Como o trabalho é presencial, então as vagas são limitadas, e é necessário você fazer a sua inscrição. Você pode se inscrever pelo e-mail contato arroba vozdoselementos.com.br, tá? Contato arroba vozdoselementos.com.br. Eu quero que você realmente traga a sua energia, venha fazer esse empoderamento acontecer na sua história. Você pode realizar todos os seus sonhos em 2017, você pode trazer para essa vivência aquele seu mais profundo desejo, e trazer essa energia da Mãe Terra, do Pai Céu, para que tudo aconteça e tudo dê muito certo, tá bom? Quero ajudar você nessa sua conquista. Agora, vamos junto, aguardo você, que você tenha realmente um ano maravilhoso, e eu estou aqui esperando você. Beijo no seu coração, a gente se vê. Arro!